Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Márcio, autor do blog Diário de Um Químico Digital e agora vamos com a décima e última aula da unidade 1 da disciplina de Química Geral, sobre matéria e energia. Então agora já estudamos os quatro números quânticos que nós precisamos para poder descrever adequadamente os elétrons em um átomo. Então temos o número quântico principal, que indica a camada, ou o nível energético principal dos elétrons, o número quântico secundário, que me dá os subníveis de energia e a forma desses subníveis ou orbitais, o número quântico magnético, que dá a orientação espacial desses subníveis, desses orbitais, e o número quântico de spin, que dá a orientação no sentido de giro do elétron, que me dá o spin do elétron, em níveis de energia referentes a isso. Bom, então agora precisamos saber que dentro de um átomo de hidrogênio, e estudando o átomo de hidrogênio a gente consegue entender todos os demais átomos, nós precisamos, para definir cada elétron, de cada átomo, de quatro números quânticos. Precisamos de quatro números quânticos. O principal, o secundário, o magnético e o de spin. Quanto maior o valor do número quântico principal, mais subníveis aparecem, mais números quânticos magnéticos aparecem, e todos eles que aparecem são sempre multiplicados por dois, porque cada elétron dentro desses subníveis pode ter dois valores de spin. Então, tomei um golinho de café aqui. Então agora vamos falar dos átomos multieletrônicos, ou polieletrônicos. São todos os que têm um número atômico maior do que um, ou seja, são maiores do que o hidrogênio. Como nós conseguimos descrever bem o hidrogênio, nós conseguimos descrever os demais átomos com muitos elétrons, porque tudo que for definido para hidrogênio, nós podemos adaptar para átomos maiores. Então, o número de elétrons dentro de um átomo afeta as propriedades fisico-químicas desse átomo. No átomo de hidrogênio só temos um elétron, então não existe repulsão entre dois elétrons. Mas, por exemplo, o átomo de hélio tem dois elétrons. Eles estão dentro da mesma camada e dentro do mesmo subnível. Eles vão ter o mesmo número quântico principal, o mesmo número quântico secundário, o mesmo número quântico magnético, mas eles terão o último número, o número de spin diferente. Então esse é um princípio que nós vamos aprender agora. Os elétrons em um átomo não podem ter os quatro números quânticos iguais. Eles podem ter o primeiro, o segundo e o terceiro número quântico iguais, mas eles terão que diferir em pelo menos um dos quatro números quânticos. Se eles têm o primeiro, o segundo e o magnético iguais, eles têm que necessariamente ter números quânticos de spin diferente. E é o que nós vamos ver aqui. O nível de energia dos orbitais tem a ver com o número quântico principal. Quanto maior o número quântico principal, maior é a camada e o nível de energia desses elétrons. Dentro da camada podem existir subcamadas. Então pode existir dentro da camada L, da segunda camada, número quântico principal 2, n igual a 2, pode existir subníveis de S e P. O S só terá 1 ml, que é o zero. O P terá ml menos 1, zero e mais 1, ou seja, três orbitais P. Dentro da camada 3, que é a camada m, n igual a 3, pode ter subnível S, P e D. S só tem ml igual a zero. P tem ml menos 1, zero e mais 1. E D tem ml menos 2, menos 1, zero e mais 1 e mais 2. Cinco suborbitais D. E lá no início, quando eu falei de por que só aparece o orbital D a partir da terceira camada, está aqui a explicação, por causa dos números quânticos. E cabe lembrar que não é por causa dos números quânticos, a natureza é que é assim. Os números quânticos é uma forma que nós encontramos para explicar ou observado experimentalmente na natureza. O nível de energia de um elétron pode ser calculado, segundo a expressão que nós já mostramos antes, agora adaptada para átomos maiores do que hidrogênio. O número atômico vai aqui, só que vai o número atômico que a gente chama de carga efetiva, a carga nuclear efetiva, porque nem todo próton consegue ser sentido fora do núcleo. Por quê? Porque eles são blindados parcialmente por elétrons. Então nós calculamos o número atômico efetivo, a constante Planck, a constante R, que depende da massa, da carga do elétron, dividido por n², que é o número quântico principal. E aí conseguimos calcular o nível de energia de átomos polieletrônicos, ou seja, átomos maiores do que o hidrogênio. Bom, agora vamos falar sobre o princípio da explosão de Pauli, um princípio desenvolvido em 1925 por Wolfgang Pauli, um dos pioneiros da mecânica quântica. Então, como eu falei, é o princípio da construção, ou o princípio de Aufpau, que diz que dois elétrons, no máximo, podem ocupar um mesmo orbital, mas eles não poderão ter o mesmo número de spin. Eles têm que ter spins emparelhados, ou seja, um no sentido horário, outro no sentido anti-horário. Isso acontece com todas as partículas chamadas de férmions, que é uma coisa que a física estuda. Os férmions precisam ter spins emparelhados ou antiparalelos. Ok? Então, o princípio da construção diz que dois elétrons em um átomo não podem ter o mesmo conjunto de quatro números quânticos. Eles têm que diferir pelo menos em um. Pode ser no primeiro, pode ser no segundo, pode ser no terceiro, pode ser no quarto. Mas não pode ter os quatro iguais. Isso é proibido. E outro princípio que nós vamos falar agora é a regra de Hund. Quando nós formos distribuir elétrons em níveis e subníveis, nós precisamos obedecer a regra de Hund. Como é que é a regra de Hund? Eu vou primeiro pegar o diagrama de energia. Por exemplo, o diagrama de Pauling, que é um dos mais utilizados. Ele explica boa parte das distribuições eletrônicas encontradas na natureza. E eu vou pegar o número de elétrons total que eu tenho e colocar. Na primeira camada, no primeiro subnível. Na segunda camada, no segundo subnível. Na segunda camada, no outro subnível. Então, até uma maneira de fazer isso que eu vou demonstrar graficamente. Então, temos aqui o átomo de hidrogênio. O hidrogênio só tem um elétron. Então, ele vai ter um elétron no subnível 1s. Nós vamos representar como 1s1, porque ele tem apenas um elétron. O hélio tem dois elétrons. O subnível s comporta, no máximo, dois elétrons. Então, dois elétrons vamos representar por 1s2. Só que com um spin. Para cima, um spin horário e um spin anti-horário. O próximo elemento químico, o lítio, que tem três prótons no núcleo. Ele tem três elétrons. Ele já parte da configuração do hélio. Ele já é 1s2. Então, aqui, subnível 1s. O próximo subnível a ser preenchido é o 2s. Então, ele vai ser 1s2, 2s1 ou hélio, 2s1. A gente chama isso aqui de notação compacta. O próximo elemento químico é o berílio. Ele já tem a configuração do hélio. Ele é 1s2. Ele tem mais dois elétrons. Então, os próximos dois elétrons vão no subnível 2s. Então, ele vai ser 1s2, 2s2 ou 1s2. Seguindo o diagrama de Pauli, o qual nós não falamos ainda. O próximo elemento químico é o boro, número atômico 5, 5 elétrons. Ele já parte da configuração do hélio, 1s2. Ele, os próximos dois elétrons, a gente bota subnível 2s. Soma 4 elétrons. O próximo elétron vai no 2p. Então, ele é 1s2, 2s2, 2sp. Ele é hélio, 2s2, 2sp. O próximo é o carbono, que é 6. vai ser 1s2, 2s2, 2p2. E aqui entra o princípio, a regra de exclusão, a regra de Hund. É verdade. Eu não coloco o próximo elétron 2p no mesmo orbital onde já tem um elétron. Por quê? Nós precisamos de uma distribuição de elétrons o mais simétrica possível. Então, eu vou colocar um em cada eixo. Um no px, um no py e no próximo elemento nitrogênio, o próximo elétron no pz. Isso é a regra de Hund. Nós não colocamos, não preenchemos totalmente um orbital antes de começar a preencher o outro. Nós fazemos o que chamamos de semipreenchimento. Nós semipreenchemos os orbitais equivalentes, os orbitais 2p no caso. E depois, vocês vão ver no próximo elemento químico, que é o oxigênio, nós começamos a preencher os orbitais que estão semipreenchidos. Nitrogênio, flúor, neônia. Vejam. Então, o oxigênio tem 8 elétrons, 1s2, 2s2. São 4 elétrons. Temos que colocar 8 no máximo. Então, 4, 5, 6, 7, agora 8. No flúor, 5, 6, 7, 8, 9. No neônio, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí, finalmente, chegamos no neônio, que é um gás nobre. Ele é hélio 2s2 2p6. Ele tem 8 elétrons na última camada, que é o número máximo de elétrons permitido na segunda camada, a camada L. O número máximo permitido na primeira camada, a camada K, é 2. Então, 2, 8. E aí está a nossa tabela periódica dividida por blocos. O bloco S, todos os elementos que têm um elétron no subnível mais externo S, estão no grupo 1. Todos que têm dois elétrons no subnível S, estão no grupo 2. Ambos formam o bloco F. Todos que têm elétrons sendo dispostos nos subníveis P, P1, P2, P3, P4, P5, P6, todos ficam dentro do bloco P. Todos que têm elétrons sendo colocados em subníveis D, D1, D2, D3, D4, D5 até D10, bloco D. E todos que estão com elétrons sendo posicionados em subníveis F, que vão de F1 até F14, estão no bloco F. E essa é a razão da tabela periódica ser do jeito que é. Aqui temos algumas regrinhas que ajudam a predizer a configuração eletrônica de um átomo, mas isso nós deixamos para discutir em aula. Eu agradeço a atenção de todos e até a próxima unidade. e até a próxima unidade.